Daí o Thiago Tambasco com o Celta pela primeira posição, ele vem na parte do miolo do circuito. Daí o Tambasco, vem Thiago, Eutopena, Flavinho, Anderson. Dois, quatro, primeiro, seu rodado. Ele vem com o final, lá na parte de baixo do circuito. Na reta oposta. Aí jogou a tona pela reta oposta, vai apontar pela reta. Aí eles rasgam pela reta pra completar mais uma volta. Segunda volta, Thiago Tambasco é o primeiro, Eutopena, o segundo, Flavio Costa é o terceiro, Anderson de frente, Zéu, Flavio, Vitor, Júlio, 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 Júlio. Vai abrindo o Thiago Tambasco. Impressionante a vantagem, hein? Vai abrindo legal, hein? Vem pela terceira curva. Agora vem pra curva quatro. Já no contorno da curva quatro. O Wilson Pena vem segurando o segundo pelotão, enquanto isso o Thiago vai esparramando e vem embora. Vai abrindo o Thiago. Já abre mais de dois segundos pro segundo colocado, que é o Wilton. O Wilton vai segurando ali o segundo pelotão, o Thiago Tambasco vai aproveitando pra abrir vantagem pro segundo colocado, que é o Wilton. Curva sete. Ele sai da sete e vem pra curva oito. Que era a parte do miolo do circuito. Ainda no miolo, ele sai da oito e vem pra nove. Vem pra nove e dá nove, vai pra reta oposta e vai pra curva dez. Ou curva da vitória. Ou curva zero. Aí, Thiago Tambasco. Olha o Thiago aí, ó. Ele vai apontar pra reta pra curvação, mas eu vou voltar. Aí, Thiago, olha o Flavinho, passa o Wilton Pena e assume a segunda posição, Flavinho. Flavinho Costa, assume a segunda posição, pra cima do meu. Flavinho Costa, assume a segunda posição, Flavinho, passa o 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 Fl